Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Com alegria que nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 1º de junho, e junho nos lembra as festas juninas. Hoje eu já estou todo de xadrezinho para celebrar essas festas juninas que vêm. Cheirinho de pastel no ar, cafta, batata frita e tudo mais. Mas acima de tudo, que seja um mês de muita alegria, que seja um mês de muitas bênçãos, de muitas graças na sua vida. Vamos caminhar mais um mês junto. Mais um mês que a gente vai se apropriar da Palavra de Deus. Mais um mês que a gente vai ali aprender um pouquinho mais, acalmar o nosso coração. Tem muitas pessoas que eu encontro pelo caminho que falam Padre, eu passo para 10, eu passo para 20. Continue passando. Continue passando. Tantas pessoas que acabam depois dando um depoimento e falando. Quero ver se nesse ano também nós vamos colocar o ano de depoimento, de agradecimento, desse contato com a Palavra de Deus. Porque eu acho que isso é muito importante. A gente poder perceber o quanto a Palavra de Deus nos ajuda. O quanto podermos refletir juntos aqui nos ajuda. Nos ajuda a compreender melhor a grandeza e o amor de Deus na nossa vida. O Evangelho de hoje é de São Marcos. Capítulo 10, versículos de 46 a 52. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda. Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse, chamai-o. Eles o chamaram e disseram, coragem, levanta-te, Jesus te chama. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta volta ao tempo comum, nós estamos agora na oitava semana do tempo comum, é uma oportunidade para todos nós mergulharmos em cada milagre que Jesus realizou por onde ele passou. Mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de podermos não só olhar o milagre, mas como aconteceu, os movimentos. Então assim, nós estamos vendo Jesus saindo de Jericó e tinha um cego e mendigo. Mendigo porque, por ser cego, ele não tinha nenhum ofício, ele não conseguia trabalhar. Então a única forma dele conseguir dinheiro era mendigar, era esmolar. Então nós estamos diante de uma exclusão, nós estamos diante de uma realidade onde não se concedia ali os direitos diante daquela deficiência. Falando quantos anos já se passaram e mesmo assim ainda nós vemos pessoas mendigando porque tem ali alguma debilidade, entende? Mas ele estava ali mendigando. Quando ouviu dizer que Jesus estava passando, o que ele fez? Começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, então ali o homem, filho de Davi, Messias. Porque quando nós olhamos para quando toda vez que está sendo apresentado o filho de Davi, está sendo apresentado o Messias. O Messias era esperado da descendência de Davi. Então você percebe que esse mendigo, que Bartimeu, ele já acreditava, ele já tinha fé que Jesus era o Messias. E como Messias, Jesus podia curá-lo. Como Messias, Jesus podia ir transformar a sua vida. E é interessante porque ele gritava. Ou seja, o grito ali é representado com aquele pedido do fundo do coração. Com insistência, aquele pedido ali que vem com muita força. Então, olha que interessante, eu preciso ter fé que Jesus, ele é o Messias e pode fazer o que eu estou pedindo. E eu não posso só ter fé, eu preciso clamar. Eu preciso clamar. Jesus, faz, me ajuda, eu necessito de ti. E ali, mas presta atenção, qual que é o grito dele? Tem piedade de mim. É interessante porque nós estamos aí diante de uma realidade onde a deficiência física, o problema de saúde, ele é muito, como que eu posso dizer? Ele é comparado, é como se essa debilidade fosse causada por um pecado cometido. Ele está passando por isso por causa de um pecado. E às vezes ele falava, não sei se é dele, se é dos pais ou se gerações passadas. E assim vai. E muitas pessoas trazem isso até hoje. Ah, não, tem... E nós entendemos que nós vamos ter, diante de toda uma realidade, nós vamos ter enfermidades. Quantas pessoas que eu atendo ali no hospital do câncer e as pessoas vêm com o questionamento. Eu fiz algo para Deus para eu estar passando por isso? Eu estou sendo castigado? É um pecado meu? É um pecado da minha família? Não. Não é um pecado, mas na vida nós teremos tribulações. Na vida nós passaremos aí por dificuldades. Cada um tem a sua. Mas ali ele gritava, tem piedade. Ao mesmo tempo, eu penso que é como se fosse, tem compaixão de mim. Olha a minha dor. Olha o meu sofrimento. Olha o que eu estou passando. Faça algo por mim. Agora, presta bem atenção como que as pessoas ao redor trataram ele. Eles repreendiam para que ele se calasse. Me veio agora o pensamento da diferença de pessoas ao redor. Aquele que estava acamado e que levaram aquele homem acamado, desceram pelo teto da casa, para esse que está ali e as pessoas mandam ele calar a boca. Quais pessoas nós temos no nosso homem? E a gente vai encontrar pessoas assim. Pessoas que vão debochar da nossa fé, duvidar da nossa fé, vão tentar tirar a nossa fé. Então, mas ele gritava, filho de Davi, tem de piedade de mim. Então, quando tentaram calar ele, ele gritava mais ainda. As pessoas não podem calar a nossa voz. As pessoas não podem tirar a nossa fé. Cuidado! Porque às vezes você é Maria, vai com as outras. E qualquer um é capaz de tirar a tua fé. Nós vemos muitos adolescentes que tiveram uma infância, fizeram catequese, participavam da missa. Chega ali, ó, numa certa idade, ah, não acredito mais em Deus. Tudo Maria vai com as outras. Né? Não conseguiu abstrair nada. Aí vem alguém e fala, ó, Deus não existe. Ah, verdade, Deus não existe. Né? Quantos milagres já tinham até presenciado na família. Deus não existe. Mas aí acontece o primeiro problema. Vai lá na mãe. Mãe, reza pra mim. Vai lá no pai. Pai, reza pra mim. Né? Eu preciso ter fé. Eu preciso acreditar. E acreditar faz bem. As pessoas tentaram tirar a fé de Bartimeu. Bartimeu continuou ali gritando. E de tanto que ele gritou, o que Jesus fez? Mandou chamar. Imagina. Aquelas pessoas que estavam ali falando, cala a boca. Falaram pra ele, coragem, levanta-te, Jesus te chama. Coragem ele já tinha. Coragem ele já tinha porque ele, enquanto todo mundo estava mandando ele calar a boca, ficar quieto, ele estava ali gritando. No entanto, a palavra fala que ele deu um pulo e foi até Jesus. Ele não foi timidozinho, não. Ele não foi ali, né, com medinho, não. Ele deu um pulo. Isso é fé. Quando a nossa fé é forte, nós alcançamos graças. Agora, é tão interessante porque Jesus pergunta pra ele, o que queres que eu te faça? E às vezes a gente fala, poxa, mas precisa perguntar. Não está tão claro, Jesus. Não está tão óbvio, Jesus. Mas aí é importante porque nós precisamos pedir com clareza aquilo que necessitamos. Jesus, nós precisamos pedir com clareza, né? Ah, Deus sabe o que eu estou precisando. Por isso que eu não peço. Irmão, tem que pedir. E peça com clareza, né? Jesus, que eu veja. Que eu veja. Naquele momento, o que Jesus disse pra ele? Vai, a tua fé te curou. Jesus, ele não fala, vai, eu te curei. É a tua fé. É o poder da nossa fé que nos faz alcançar graças. É o poder da nossa fé que nos faz alcançar curas. Ah, padre. Mas se eu não fui curado, então quer dizer que eu não tenho fé? Padre, eu pedi tanto uma graça. E eu pedi com fé. Mas se eu não fui atendido, é porque eu não tenho fé, minha fé é fraca, eu não soube pedir? Não, meu irmão. Tem muitas situações e aí a gente vai ter que entender que, na verdade, o nosso pedido é sempre em cima da vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade. Mas se eu pedir e não fui atendido, Deus tem um outro plano pra minha vida. Deus tem um outro projeto pra minha vida. E talvez eu não esteja entendendo isso. E não é porque não aconteceu do jeito que eu queria, que eu fui fraco na fé. Não. Mas porque nós vamos ter que entender que a vida não está nas nossas mãos. E quando ali eu não for atendido, eu não vou acreditar que Deus é fraco ou que minha fé é fraca. Se eu pedir de coração, com todas as minhas forças, mas a graça não aconteceu, eu só tenho que dizer, Senhor, seja feita a Tua vontade. Não foi do jeito que eu queria, mas o Senhor sabe o que é melhor pra mim. E é essa fé que nós temos que vai fazer com que ali as coisas vão acontecendo de um modo que no final vai ser muito bom. Mas não vai ser do nosso jeito. Vai ser do jeito de Deus. Então que possamos, neste início de mês de maio, pedir as bênçãos de Deus sobre nós. Quero colocar todos os nossos enfermos hoje em especial. que eles tenham fé verdadeira, que mesmo quando as pessoas tentam tirar a sua fé, que eles não percam a fé, mas sejam corajosos como este cego, como o cego Bartimeu, que acreditou, que gritou, que clamou e que foi agraciado com o milagre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome e venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.